Oi gente, tudo bom com vocês? Vou me trazer mais um vídeo aqui pra vocês hoje. Esse vídeo de hoje é algo que aconteceu comigo aqui no meu canal do Youtube. Eu consegui alcançar 300 horas assistida dos meus conteúdos, desde quando eu comecei lá atrás. Eu consegui 300 horas. Mas eu, de ontem pra cá, eu comecei a perceber que a minha hora estava diminuindo. As minhas horas assistidas, elas de 300, ela foi pra 296. Aí, de 396, ela foi pra 289. E de 289, ela foi parar em 248 horas assistida. É como se eu tivesse perdido 52 horas de vídeo assistido, né? É 300 menos 58 horas. Na verdade, porque 58 ou 50 horas, ou 52 horas. 52 horas. O que que eu percebi no meu gráfico de horas, no meu gráfico de desempenho? E eu não tava entendendo porquê que as minhas horas estavam caindo até hoje, eu abri, abri bioteca, né? O meu, o meu Youtube lá no computador, né? Porque, pelo telefone, você não consegue ver. Você não consegue ver. Pelo telefone, o seu gráfico de horas, o seu gráfico assistidos, o seu gráfico de desempenho em geral. E eu fui lá, né? Bolada pra caramba, chateada pra caramba. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. Eu não acredito. Eu não tô entendendo porquê que essas horas estão sendo tiradas. E eu não fiz nada de errado. O que que eu fiz pra minhas horas tá diminuindo? E eu não tava entendendo. E tô... Lá fui eu, né? O meu gráfico. Comecei a analisar os meus vídeos. Olhei meus gráficos. Vi que realmente eu tinha 300 horas e fui parar em 248 horas. Fiquei muito chateada. Estou chateada pra caramba. Muito chateada. E... Continuei lá na pesquisa, né? Do que que estava acontecendo. Pra minha surpresa... Que eu nunca iria... Eu acho que também vocês já devem ter cometido esse erro. Comete-se erro sempre. Não deve ter analisado ainda. Ou de repente vocês não viram tão bem. Lá no seu gráfico, né? Nos seus vídeos. Lá naquela paletizinha lá. Que tá seus vídeos arrumadinho. O que que eu vi? Que os meus vídeos estavam contestados. Eu tinha oito vídeos contestados. Oito vídeos contestando direitos autorais sobre o vídeo que é meu. Com a minha cara. Com a minha testa. Meus olhos. Meus passos. E eu não tava entendendo. Quando eu fui fazer o análise daqueles vídeos, né? Fui ver por que os direitos autorais. Eu falei, mas como assim? Direitos autorais se os vídeos são meus? Vocês não imaginam o porquê. A música, gente. A música de capa de abertura do meus vídeos. E as músicas que foram feitas pro meus vídeos. Foram contestadas. Com o direito autorais. Porque tinha uma música. Uma música. Que pro YouTube. Ela pertence a uma grade de música. De um determinado artista. Um cantor lá. Uma biblioteca de música daquele ator lá. E eu. Só porque eu usei esse áudio, né? Essa música no meu vídeo. O meu vídeo tava sendo contestado. Aí eu pergunto pra vocês. Quantos erros cometemos sem intenção. Ou sem perceber. Que cometemos. Quantas vezes você colocou um vídeo. E esse vídeo foi contestado. Ou simplesmente esse vídeo foi deletado. Ou você tentou colocar esse vídeo. E esse vídeo foi barrado. Quantas vezes aconteceu isso com vocês? Mas demorou pra me entender. Perdi mais de 50 horas. Por causa de um erro bobo. Então, eu vim aqui. Pra falar pra vocês. Pra vocês prestarem atenção. De quando vocês forem colocar. Uma música. No seu par de vídeo. Ou no seu vídeo. Né? No caso, no seu vídeo. De abertura de vídeo. De fundo musical de vídeo. Pra vocês prestarem muita atenção. Porque eu só fui prestar atenção nisso. Porque eu perdi minhas horas. E agora? 50 e poucas horas perdida. 50 e poucas horas. Suadas. Trabalhadas. Porque tem dia que a gente não quer gravar. Tem dia que a gente não tá bem pra gravar. E a gente vai lá dar o melhor da gente. A gente vai lá. Faz aquele vídeo. E no final. A decepção. De um erro. Um erro tão bobo. Então, gente. Prestem atenção. Quando vocês forem fazer a capa do vídeo de vocês. Quando vocês forem fazer a abertura desse vídeo. O que que você vai colocar? A música que você vai colocar? Porque depois dessa. Eu estou tão desanimada. Tão triste. Mas eu vou em frente. Vou tentar recuperar. Porque são muitas horas perdidas. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Dizem os expert. Os expert. Os expert. Que tem uma grade lá de vídeos que você pode gravar. E esses vídeos vão te ajudar no seu canal. Que vão te dar impulsionamento. Vai te dar horas. Mas tem um porém. Ele pode te dar. Você pode colocar um vídeo aí. De 20 minutos. Onde eu vá assistir seu vídeo. E vamos dar um exemplo que eu consiga fazer com que você alcance as suas 4 mil horas. Porque, gente, 4 mil horas é muita coisa. É doido? É muita coisa, né? Então, vamos supor que esse vídeo que você colocou. Te gere mil visualizações. Seja o seu vídeo mais assistido. E faça com que você alcance as suas horas tão sonhadas. Mas, esse vídeo não é seu. É de outra pessoa. É de outro profissional. E sabe o que acontece? Você não ganha nada sobre esse vídeo. Esse vídeo, ele só soma horas no seu canal. Ele só serve para somar horas no seu canal. E isso, quando o canal vai lá. Quando o canal não vai lá. E contesta esse vídeo que ele mesmo diz que libera para você. Ou eu achava que liberava, né? Porque o cara, o colega disse que liberava. Fui lá. Cacei 4 vídeos. E me lasquei. Me lasquei bonita. Porque o vídeo não me girou nada. Só perdi as minhas horas que eu já tinha alcançado. Estou triste, gente. Mas me dividi isso com você. Então, preste atenção quando você for divulgar o seu vídeo. Nunca use fundo musical. Espero que tenha ajudado vocês. Que vocês não se lasquem como eu me lasquei. E para quem não tem um computador. Tente arrumar um computador. E olhe, gente. O gráfico de vocês. Se você tem vídeo contestado. Porque o vídeo está lá. A gente consegue assistir. Mas ele está contestado. Então, gente. Não comente o erro que eu cometi. Não comete. Ops. Não cometa. Estou até errando aqui as palavras de Tom Cristin. Não cometam o erro que eu cometi. Tá? Prestem atenção. Espero que tenha ajudado vocês. Porque o intuito aqui. É ajudar vocês. Então. Um beijo da loura que não está loura. Mas que vai voltar a ficar loira.